Review Transformers Mas teve muita gente que pediu E eu achei muito interessante trazer aqui pro canal esse kit upgrade E como vocês estão vendo, é o Studio Series Greenlock Upgrade Kits Ele é o DK06, então a gente tem alguns outros kits upgrade Eu tava bem fanático pra conseguir o kit upgrade do Ironhide Eu não sei, se vocês gostarem muito desse vídeo, provavelmente eu trago também o do Ironhide Então por favor, deixa o like e comenta se você quer Antes de mostrar o kit upgrade, vamos mostrar aqui essa embalagem que tá sensacional, gente Eu achei muito bonita mesmo É uma embalagem bem grande, vocês percebem que olha a diferença de tamanho do Greenlock pra essa embalagem É uma embalagem bem grandinha mesmo E eles colocaram aqui a ilustração do Greenlock que ficou bem legal No canto temos mais uma arte aqui do Greenlock e informações E aqui atrás tem spoilers sobre o produto Então, sem mais demoras, vamos retirar aqui o kit upgrade da embalagem, certo? Olha só, ele acompanha muita peça, muita peça mesmo, tem muita coisa nesse kit upgrade Eu não gosto daqueles kits upgrade que vem só uma pecinha, gente Eu, geralmente, eu gostei muito desse kit upgrade porque vem mais de 5 peças Então tá maravilhoso, porque aí temos várias coisas pra upgrade ao nosso Greenlock Tem o manual de como mexer nesse kit upgrade, gente Porque parece ser fácil, mas não é tanto Eu também achei que era muito fácil, mas, gente, não é nem um pouco fácil mexer em kit upgrade Eu vou retirar aqui da embalagem todos os itens e mostrar um por um pra vocês Então, bora lá! Estou aqui com essas 3 peças, pessoas, então vamos começar pelo mais simples Que é pegar a lança Essa lança aqui, a gente vai fazer o seguinte Essa peça vai encaixar aqui dentro, pessoas Então a gente vai lá, engata aqui e pressiona Show! Fez o clack é porque encaixou certinho Então temos aqui a lança no seu devido tamanho Olha só, velho, ela é quase do tamanho do Greenlock, mano, que loucura E aqui, pessoas, temos aqui a parte de cima do nosso cajado, bem interessante É a pintura exatamente igual que a Studio Series fez, gente Então, realmente, eles andaram muito bem nesse kit upgrade Mas aqui, a gente separa ele em 2 peças, né? Vocês percebem que tem vários encaixes ali dentro A gente pega aqui essa lança E agora vocês estão vendo que ali dentro tem um buraquinho que vai encaixar nesse pino, gente Então a gente engata um, e agora a gente pega o outro Também vai ter um pininho ali, ó E aí, agora, tudo se encaixa Pelo menos era pra acontecer isso, gente Mas só que o meu kit upgrade, eu não sei o que aconteceu Mas só que ele não tá encaixando 100% Essa peça aqui de cima não tá fixando Ela encaixa bonitinho, mas depois quando eu solto Ela volta um pouquinho pra cima Então, tá aqui o cajado Olha isso, velho É do tamanho do Greenlock, pessoas Que sensacional, velho Então, temos aqui já o cajado transformado Tá? Está aqui o cajado Mas, gente, ele não cabe nessa mão, pessoas Nessa mão aqui, ele não vai caber Então eu já vou aproveitar e trazer os próximos itens que a gente vai mexer Então, gente, tá aqui na minha mão aqui agora Essa daqui vai ser a mão esquerda do Greenlock E essa daqui vai ser o novo braço do Greenlock A ideia é que o kit upgrade diz Que a gente retira os acessórios e nunca mais use, gente Que não vai ter mais necessidade de ter as peças que a gente for retirar Então a gente pega aqui a mão do Greenlock E pressiona ela pra trás, gente A gente vai pressionar bem ela Na verdade, eu acho que vou ter que fazer um corte Pronto, pessoas Retirei aqui a mão do Greenlock Tá aqui ela, ó Essa mão aqui a gente nunca mais vai usar Eu vou deixá-la aqui no canto Porque aqui agora a gente vai pegar essa mão aqui Que tem as articulações nos dedos, tá Aproveitando e falando de articulação A gente percebe que ele tem o dedãozinho aqui A gente pode levantar ali pra cima Olha só, dá até pra fazer um joinha E ele tem articulação nesses três dedos aqui Mas só que, claro que é separado, né Ele tem essa articulação aqui sozinha E essas dois aqui a gente não pode articular Tanto pra não fazer aquele sinal do dedo do meio Eu acho Então a gente, é bem fácil o pino, tá Esse pino aqui que vem no Greenlock normal A gente só pressiona ele pra baixo, ó A gente encaixa aqui E agora pressiona ele Então pessoas, temos aqui uma mão já Já colocamos o primeiro acessório E a ideia, como eu disse, é que essa mão não vai ser mais utilizada Então com certeza eu vou guardar pra... No meu conjunto de peças aqui Porque eu não vou tocar fora, né Mas o que o Kit Upgrade fala é que a gente não necessita mais dessa mão O acessório que eu tava esperando muito Que eu senti muita falta que o Studio Series não teve Que foi um antebraço A gente tira aqui essa peça e ela fica assim, pessoas Ó E mas só que antes de sumir com essa peça aqui A gente vai pegar essa parte aqui, ó Que é a rotacionável aqui Que tem essa articulação A gente só retira ela desse braço, tá Ó Show E aí agora Essas duas peças aqui Não são mais necessárias pra esse Greenlock Então Greenlock Se despede Porque você nunca mais vai ver ela Agora com o novo antebraço, gente A gente vai pegar aqui essa barbatana E vai colocar nessa posição aqui, gente Nesse ângulo aqui, tá Ó Colocou Encaixa direitinho, pessoas Bem top E aí agora É bem simples A gente pega aqui, ó É que ele encaixa ali igualzinho Ó A gente só pressiona Encaixou E pronto Temos aqui Um Greenlock Com as articulações nos dedos Que é muito legal Amo articulação nos dedos E também temos aqui Duas mãos pro Greenlock E gente Dá outra cara pra essa figura, gente Sério Bem de boa Eu amei Esse Kid Upgrade Porque ele mostra Aqui O Greenlock agora Com as duas mãos, gente Isso é muito bom Porque Eu gostava daquela mão Com a clávula Eu acho que é clávula O nome daquilo Mas eu prefiro Ele com as duas mãos Mas o Kid Upgrade Também pensou na clávula E eles adicionaram Esse item Aqui, pessoas Que é a clávula Com a articulação Olha essa articulação, gente Eu vou mostrar primeiro aqui As articulações Ele tem muitos pontos De articulação Esse tem um ponto Dois pontos Três pontos Quatro pontos Cinco pontos Seis pontos Sete pontos Nove pontos De articulação Bem articulada Não tem problema E ela fica na sua posição Tá? Se vocês quiserem Deixá-la assim Ela fica bem de boa Ela não é Toda molenga E se a gente colocar Numa articulação Ela cai pra baixo Assim, né? Não Ela fica bem estável Então é bem interessante O meu único defeito Que eu acho Que eles não conseguiram Lidar bem Foi com o encaixe Da clávula E também Da lança Tá, pessoas? A lança aqui Nas mãos Porque o encaixe É muito pequeno, pessoas Eu nem sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Mas aqui, ó Eu não sei Se vocês estão conseguindo ver Tem um buraquinho Bem pequeno E esse buraquinho Vai ser encaixado Num buraquinho Num pino Muito pequeno Aqui no dedo Do Greenlock Eu nem sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Eu acho que não, mano Mas tá ali Tem que ser encaixado ali Então o que a gente faz? A gente pega a clávula Posiciona como que a gente quer E acha o ângulo Porque é muito difícil Achar o ângulozinho, velho Então realmente, gente Não dá pra aquela peça Ficar encaixada ali Porque ela é muito pequena Então se vocês quiserem Vocês podem colocar Tipo, pressionar aqui os dedos E deixar ele assim Realmente fica muito bonito Tá, pessoas? Eu acho que na minha opinião Ele fica sensacional Desse jeito Tá? Olha que coisa sensacional Dá uma cara nova Pra figura Na minha opinião, pessoas Não sei vocês Mas eu amei Essa clávula aí Que eles adicionaram Pra esse kit upgrade Mas um detalhe Muito interessante É que se a gente Tirar aqui a clávula Aqui E quiser voltar Com o modelo original Que a Studio Series faz Eles fizeram uma mecânica Que se a gente pegar Essa pontinha E puxar ela A gente solta Aqui o cabo A gente coloca o cabo Aqui pra trás E aqui a gente percebe Esse pino bem gigante Então a gente pega Aqui a mão Do nosso Greenlock Coloca ela aqui Com essa posição E agora a gente Só pressiona A mão Com aquele buraquinho E ele fica Como a Studio Series Mostrou ele Oficialmente E na minha opinião Eu prefiro Mil vezes Esse braço Do que o que a Studio Series Fez Porque na minha opinião Gente Tem uma diferença Muito grande De tamanho E de molde Porque a Studio Series Eles deixaram Essa bola aqui Com espinhos Sem pintura A gente percebe Que tem até Essa articulação aqui Por conta do rabo Do personagem Mas só que Cara Na minha opinião Esse daqui É bem superior Ao que a Studio Series Fez Gente Ele ficou Simplesmente Sensacional Com esse cajado Gente Na minha opinião Eu amei Esse cajado Deu uma cara nova Para a figura E claro que ele Não fica assim Pessoas Se vocês quiserem Vocês podem Colocar Essas lâminas Ele tem umas lâminas Aqui ó A gente coloca Uma para o lado E coloca a outra Ali atrás Para esse lado Aí ele fica com essa Com a lança Bem melhor O encaixe é horrível Ali na mão Então a gente percebe Que fica meio molenga Tá Mas nada que a gente For conseguir fazer Umas poses bem legais Com esse Greenlock Gente Eu acabei pegando aqui A cauda do nosso Greenlock A lança do nosso Greenlock E a clávula do nosso Greenlock E agora Um detalhe muito interessante É que ele tem esse pininho aqui Esse kit upgrade Tem como tu colocar Tudo nas costas do Greenlock Então vai ser a primeira vez Que eu vou fazer isso Então vamos lá Então primeiramente Gente Vocês estão vendo aqui Claramente Que tem um pino aqui Para o lado A gente vai colocar esse pino Que tem do mesmo Da mesma forma Do outro lado E vai encaixar aqui Nesse encaixe Do Greenlock Encaixou Show E aí agora Aqui ó Tem outro encaixe Que a gente vai colocar Agora Essa Show E agora por último Você recolhe aqui A nossa Essa bola de espinhos E agora A gente encaixa Ali Pessoas Então a gente pega aqui E aí fica desse jeito Aqui tudo encaixado Nas costas do Greenlock Gente Eu vou ser bem sincera Com vocês Que é bem pesado Fica um mochilão No Greenlock Então eu não sei Se seria uma boa Guardar todas as peças Aqui atrás Tá Mas realmente É assim que eles pedem E eu acho que Talvez fique um pouco Pesado na minha opinião Então pessoas Eu acho que eu já coloquei Aqui tudo que eu podia Fazer no modo Robô Então agora Vamos para o modo Dinossauro Então pessoas Chegamos aqui No nosso primeiro detalhe Para o modo Dinossauro Transformer aqui O braço dele aqui Certo E nesse buraco aqui Onde a mão está fechada Tá Olha só Aqui Seria aquela parte Da bola com espinhos Mas agora Com o Skit Upgrade Ele tem um buraquinho Ali show Que a gente só pressiona Aqui ó Junto com a mão Tá A gente engata ali Esse buraco E coloca aqui A cauda do nosso T-Rex E olha só Que legal Mano Ficou realmente Sensacional Essa cauda Voltando para a parte Da cauda Gente Assim Essa bola de espinhos Ela tem toda a articulação Que a gente tem que fazer Para deixar ela Recolhida Então a gente Recolhe assim Ela ó A gente vai Encaixando Todos os pontos E deixando ela Desse jeito Aqui Pessoas Tem que fazer Esse ângulo Aqui ó E aí agora Aqui ó Tem um buraquinho Certo Que vai ser encaixado Bem aqui Pessoas Tem um encaixe aqui A gente chega E encaixa Desse jeito Tá Show E aí a bola de espinhos Pelo que diz ali No Kit Upgrade É para ficar Desse jeito Eu vou ser bem sincero Com vocês Que eu não gostei Disso daqui Outra coisa Que o Kit Upgrade Fala para fazer É a gente pegar Essa parte Que é desencaixar Do cajado Vocês estão vendo aqui Que elas vão ficar Desencaixadas E aí agora Elas vão ter encaixes Que aí a gente Pega essa parte aqui E encaixa aqui A gente vira O nosso Greenlock Para o outro lado E esse encaixe Vai encaixar Bem aqui ó Na outra parte Do rostinho Do nosso Dinossauro Isso Desse jeito E aí é assim Tem pessoas Que as instruções Mandam Para a gente fazer Tá Para a gente quiser Recolher aqui Todas as partes Do Kit Upgrade Eu vou ser muito sincero Que eu vou retirar Isso daqui Do meu Greenlock Porque eu acho Que não fica legal Não fica legal mesmo Essa cauda aqui E o Greenlock Fica bem mais legal Agora eu vou apresentar Para vocês A língua do Greenlock Se lembra Que ele tem uma linguinha No filme E que não mostram Na Studio Series Então gente Com a língua Vocês estão vendo aqui Eu vou até Endiretear aqui Ela tem Esse formato Aqui pessoas Esse formato Vai encaixar Entre esse vão Aqui tá A gente pressiona Ela para baixo Vai pressionar aqui E a língua Do Greenlock Fica assim Com isso A gente já pode Fechar a mandíbula Aqui ó Encaixar de volta Aqui Sincronizar E olha só Que legal Que ficou O Greenlock Com a língua Gente Realmente é um detalhe Muito pequenininho Mas que fica Muito legal Mano Tipo realmente É um detalhe Que talvez A gente precisasse Não sei Mas ficou bem interessante O Greenlock Com essa língua Se você quiser Você pode recolher Aqui Aí se você abrir A mandíbula dele Tá ali ele Com a linguinha Bem legal E bem interessante Agora pessoas Vamos pro detalhe Que eu acho Que ficou sensacional Que é aqui gente Vocês estão vendo Que dá pra ver O braço do Greenlock Esse daqui Não me incomodava Tanto Mas agora Com o kit upgrade Se a gente pegar Essa pecinha aqui E colocar ela Nesse ângulo E a gente pressionar A gente pega aqui Pressiona num canto Olha só Ele vai encaixar Encaixou lindamente E a gente vira Aqui a nossa figura Encaixando do outro lado O pininho Aquele pino gigantesco Que a gente passou Pela mão dele Vai ficar desse lado E agora Com esse quadrado aqui A gente pega E une Essa parte Certinho Com o Greenlock Gente Ficou muito maneiro Esse Greenlock Com o kit upgrade No seu modo de hex Ele fica mais de hex ainda Vocês percebem Que Esses detalhes mínimos Como a língua Do Greenlock Que nem sabia Que vinha nesse kit upgrade Esses detalhes Na garganta E na cauda Do Greenlock Ficaram muito legais Gente Ficaram muito legais Mesmo Tipo Dá uma cara nova Pra figura Eu não sei vocês Então Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Desse kit upgrade Gente Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor Deixa o like Se inscreva no canal Esse kit upgrade Ficou muito 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 bom Eu amei Sério De coração Ficou muito legal E é isso gente Vocês pediram pra mim trazer Se vocês quiserem Que eu traga O kit upgrade Do Ironhide Deixa nos comentários Pra eu saber Se vocês querem O kit upgrade Do Ironhide Então é isso Um forte abraço A todos Falou galera Tchau 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 Tchau